Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares, devo dizer que quando ouvi falar na reforma do Estado, lembrei-me do Sr. Deputado Paulo Portas e daquele documento que ele iria mesmo apresentar e que fazia toda a diferença. Os tempos passaram, o Governo também, o Deputado Paulo Portas não está cá sequer para se defender, mas esperei que o Sr. Deputado pudesse aqui apresentar esse documento estudado, validado, aprofundado, fruto da reflexão de duas bancadas de um Governo de inúmeros especialistas. Mas não houve nada, Sr. Deputado, porque nada existia sobre esta matéria. Existia sim um fanatismo ideológico, um fanatismo dos Jobs for the Boys, os mesmos que tentaram criar uma enorme aldrabice que é a Cresap para dizer não, nós somos diferentes. PSD e CDS têm uma Cresap que impede, por exemplo, que haja nomeações para os aparelhos do Estado, que resulte em que cada uma das indicações para os cargos do Estado sejam hora de PSD, hora de CDS. E nós vimos a Cresap a ser criada, vimos a Cresap a funcionar e vimos as nomeações a acontecer. E ora se perguntava à Cresap, mas quem vai agora para aquele lugar? Ora, a Cresap respondia, é um destes três, o Governo é que sabe. E curiosamente, nomeação atrás de nomeação atrás de nomeação, ora saía o bilhete ao CDS, ora saía o bilhete ao PSD. Nomeação atrás de nomeação atrás de nomeação, ora saía o bilhete ao PSD, ora saía o bilhete ao CDS. Era assim a Cresap a funcionar, Sr. Deputado. É isto o legado PSD e CDS. E por isso o Sr. Deputado diz que nós queremos mudar isto, queremos desde o início que o Bloco de Esquerda disse que a Cresap é deixar tudo na mesma para que as nomeações de sempre continuem a existir. E por isso, de nossa parte, uma frontal oposição à Cresap e uma exigência de transparência a todas as nomeações e ao processo dos concursos levados por diante. Mas, Sr. Deputado, trouxe aqui um outro exemplo. O exemplo sobre a exoneração dos membros do IFP. Sr. Deputado, eu devo dizer-lhe que quando temos um Instituto que deveria servir para o emprego, quando, por exemplo, contrata 900 formadores a Recibo Verde, 900 formadores a Recibo Verde e outro mundo, Sr. Presidente, com uma pergunta muito direta. Explique-me lá se essas pessoas de facto não deveriam ser exoneradas, se não é um serviço ao país a exoneração dessas pessoas. Porque quem quer criar emprego não cria Recibo Verde, mas foi isso que essas pessoas fizeram. E por isso, muito bem, dizemos nós, foram elas exoneradas. Diz-se.